Essa praga de poupa, cara, o ódio que eu tenho disso, sai, inferno, sai daqui, eu não sei nem passar isso, sai. Fala, pessoal, sexto, começando mais um dia de trabalho, são aqui agora, ó, 10h22, tá? Começando tarde, hoje também tem uma promoção da 99, pô, que legal que a 99 pelo menos tá dando um incentivo, cara, já que eles não tão aumentando a tarifa, pelo menos o incentivo ajuda muito. E eles tão dando aqui no Rio, não sei se são em todas, tá? Tá, hoje, sexta-feira, das 16h às 0h, tá dando taxa zero, então a prioridade pra mim, a partir das 16h, é total pela 99. E é isso, cara, procura ver o que tem de promoção no dia. A Uber tá com uma promoção muito sem vergonha, porque é só a seguidinha, e tá aqui pagando os 16h, hoje, tô falando hoje, tá? 16h às 18h, 7 reais. Então, não faz sentido, eu vou ficar na 99, na taxa zero, a partir das 16h. Então, sempre, assim que você sair de casa, você olha e vê o que tem de promoção no teu dia, tá, gente? Pra quem não me conhece também, sou o Rafael Araújo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal, sou motorista aqui na cidade do Rio de Janeiro. E se não é inscrito no canal, já se inscreve aí no canal pra não perder conteúdo nenhum relacionado aos aplicativos, tá bom? Então, vamos começar agora, e provavelmente eu devo ir até meia-noite ou próximo disso. Quero tentar aproveitar ao máximo a promoção da 99, porque amanhã é sábado, e sábado eu pego também um pouco mais tarde. Então, dá pra esticar o horário aí bem de boa, aproveitar o melhor momento, né, que sexta-feira é a parte da tarde e à noite. Isso aí também vocês já estão cansados de saber. Lembrando também que segunda-feira eu vou estar rodando em São Paulo, tá? Galera de São Paulo aí, grande abraço a todos aí. Segunda-feira eu vou estar rodando aí somente pela 99, porque a Uber não dá pra trocar. Provavelmente eu vou botar só no cartão, devido ao risco, e vou ficar na 99 rodando aí o dia inteiro aí na segunda. Acho que vai ser bem legal a experiência, pra gente ter ideia como que é, né, em outro estado, em outra cidade. E pretendo fazer isso também em outras, é, rodar em Minas, tem umas cidades que eu quero rodar e quero ver como é que é rodar no sul. E isso é muito legal, vou dar um tempinho aqui. Eu gosto de parar aqui também, porque aqui tem clínica de vacinação, é aqui do lado, né, que é clínica da família, então aqui chama bastante. Tem o Hospital Barrador, tem o Aerotal, tem o Aeroporto de Jacarepaguá, Hospital Vitória, chama muita coisa daqui. Tudo que sai daqui é bom, porque mesmo que se for pra Jacarepaguá, você tem que dar um retorno longo e tal. Então daqui, geralmente, quando eu tô aqui, é bem legal aqui parar desse lado aqui, aí faz um teste. É o que eu falo pra vocês sempre, gente, tem que fazer teste. Então fica mais uma dica aí onde é legal de se posicionar, tá bom? Aí, tocou aqui a primeira, vambora. Popzinho. Corridinha curta. Ó, pertinho. Outro lado da rua. Ai, 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 se ouve, vambora, vambora. Vamos fazer essa cracudinha aqui pra começar os trabalhos. Aí, pessoal, uma hora de trabalho. E adivinha quanto eu fiz? Pra quem acha que sempre é tudo muito fácil, tudo muito mole. Vou mostrar pra vocês aqui agora. Ó, zerado na Uber, tá? E uma única corrida que foi aquela que eu fiz, que eu mostrei pra vocês. 6h88, já fui pra um lugar, já fui pra outro. Ó, 11h26min. Isso aqui é o que eu falo que eu não trabalho por hora, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Eu vou trabalhar até meia-noite. E certamente até meia-noite eu vou fazer meu dinheiro. E é assim que eu falo, não tenho nada contra quem trabalha. Mas o meu modo de trabalhar, Rafael, é esse de não trabalhar por hora. Então tá aí, ó. Pra quem acha que tudo é muito fácil, que você vai sair, vai fazer dinheiro muito rápido. Não, não é assim, não. Já parei num lugar, parei em outro, parei em outro. E agora tô indo pra outro. E daqui a pouco vai andar e no final do dia eu mostro pra vocês aí, tá bom? Só pra vocês terem essa ideia. E não bater o desânimo. Porque às vezes você vai estar aqui com uma hora trabalhada com 6h88min. Vai falar, ah, vou embora, tô desanimado. O dia tá ruim, o dia tá uma merda. Mas daqui a pouco funciona, cara. O dia é assim. O dia inteiro de trabalho. Leva o teu dia inteiro de trabalho. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. Aí, que eu encontrei aqui, ó. Manuel Júnior, meu camaradaço. E aí, meu parceiro? Como é que você tá? Tudo bem? A gente tá parado aqui no Le Monde, ó. Que tem umas empresinhas, né, Manuel? Me chama bem. Então, aqui. Vamos trocar uma ideia aqui. Daqui a pouco eu volto aí. Acabei de deixar aqui a entrega aqui, ó. Não dava pra mostrar o valor. R$173,99, ó. E R$21,00 pela Uber. Nem R$200,00, como eu falei. E agora são R$17,44. O que é que eu vou fazer agora, ó? Tá vendo aqui? Eu tô aqui, ó. Eu tô no contra-fluxo. Tô na Tijuca. Eu vou partir pro centro, ó. Vou voar tudo no dinâmico lá. E pela hora não vai sair o dinâmico nem tão cedo. E como a 99 tá com taxa zero, então qualquer corridinha lá que seja no dinâmico, 1.5, 1.6, com taxa zero, já vai dar um valor bem legal. Então, eu vou fazer isso. Tô aqui off, ó. Desconectado. E vou voar daqui. Acho que uns 8 minutinhos já tô dentro do centro. Então, acho que vale a pena buscar dinâmica nessa situação, tá bom? Vim parar em Santa Cruz, eu tava pela 99, como eu falei pra vocês. Só que ficou só caroço, 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 caroço. Eu fui e liguei a Uber. E aí, olha aí, ó. Corridinha top. Vou mostrar aqui pra essa praga de poupa, cara. O ódio que eu tenho disso. Sai, inferno. Sai daqui, ó. Não sai nem pra sair isso, sai. Pronto. Graças a Deus. Não quero nem ver. Aí, ó. R$70,00. Corridinha top. Demorei um pouquinho, né? Porque sexta-feira, trânsito, não tem muito o que fazer, tá? Mas sem dinâmico, é aqui, ó. R$44,00, R$70,00, tá? Corridinha show de bola. Uma hora e quinze. Não tá ruim, não. Pra sexta-feira não tá ruim. Tá bom? Então, é isso. R$99,00 tá sem taxa. Mas assim que eu liguei a Uber, tocou essa corridinha. Então, tô nos dois aqui ativado. E agora eu tô tentando voltar aí com R$320,00. R$20,00 e R$33,00 minutos. Já deu uma melhorada, né? Era quase seis horas. Eu tava com, sei lá quantos, quase menos de R$200,00. Cinco e pouca, né? Quase seis horas isso. Menos de R$200,00. Agora eu tô com R$320,00. R$8,30,00. Então, tá bom. Vamos lá. Vamos bater no assamento aí. Finalizando o dia. Obrigado a galera que compareceu na live aí. Fiz um ao vivo aqui hoje, sexta-feira. E agora eu vou finalizar o vídeo pra vocês aqui, tá? Batemos quase 14 horas de trabalho. E eu vou te falar. Bem sofrida, tá bom, gente? Bem sofrida por ser uma sexta-feira, por ser o fim de semana. A gente entende que é final do mês. Mas, cara, sexta-feira dá movimento e não tem dinâmico. Olha aqui, ó. Não tem nada, cara. Olha isso aqui, ó. Ó, não tem nada. E essa hora, sim, tinha dinâmico. Ó, não tem nada. Ah, pessoal, aqui, ó. Muito legal, ó. Ativo. Amanhã eu tô com 20%. Paguei acho que R$6,00. Amanhã não, virou meia-noite. Ó, meia-noite e um. Acabou de aparecer aqui agora. Meia-noite e um. E eu paguei R$6,99 por mais de 20%. Então, amanhã eu vou estar com 20% na R$9,99. Dia 23. Deixa eu ver se vai, né? Ó, 23, tá? Hoje batemos aí, ó. 14 corridas, R$275,00. Todas as corridas aqui pra vocês, tá? Ó, todas elas. Entrega, como eu falei, ó. Entrega. Hoje foi o dia da entrega. Fiz Uber Flash também. Então, tá batendo aí R$275,00. E pela Uber, ó. R$134,00, tá? Tá totalizando aí. R$409,00, não é isso? É. R$409,00. Sofrido, tá, gente? Foi fácil, não. Rodei aqui, ó. R$313,00. Deixa eu botar aqui, ó. R$313,00. Deixa eu dar pra vocês enxergarem. Ó, R$313,00. Ó, pessoal, de GNV, 81, tá? Então, R$409,00 menos 81, vai dar R$328,00 aí. Como eu falo sempre, vai ter dia que as coisas fluem, vai ter dias que não. Mas aí, você vai ter que ficar insistindo aí pra acontecer o teu dia. Se não, porque a vontade de ir embora é muito grande. Eu falei pra vocês, eu fiquei uma hora pra fazer R$6,88,00. Mas falei que ia fazer o meu dinheiro assim. Vai ter que ficar mais horas, não tem jeito. Se não é inscrito também, já se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande abraço, boa sorte e boas corridas. Tamo junto. Valeu!